Quem tá dando um show no Campeonato Paulista da Série A3 é a portuguesa Santista que venceu o Taboão da Serra por 3 a 1 naquela chuva à tarde lá em Uricumursa, mantendo a liderança do Campeonato Paulista da Série A3 com 41 pontos, hein? Mesmo com desfalque, o destaque da partida foi Renan Morales, marcou duas vezes pra Briosa que volta a campo na última rodada da próxima fase, no próximo domingo, aliás, na última rodada dessa fase, no próximo domingo, às 10 da manhã. O adversário vai ser o Barretos, o jogo vai acontecer fora de casa, a expectativa é de que a Briosa continue nesse caminho de tantas vitórias, tantos gols, o time tá encaixado e tá fazendo bonito, especialmente dentro de casa, parabéns à Briosa. E mais à noite, o Santos acabou se classificando pra semifinais do Campeonato Paulista. Aconteceu nos pênaltis, alguns chutes a gol, muita chuva, o Vanderlei fazendo algumas defesas e nada de gols durante o tempo normal. Aí nos pênaltis foi complicado, todo mundo perdendo pênalti, mas o Santos vai pra semifinal do Campeonato Paulista. O goleiro Vanderlei teve trabalho. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo levou perigo. O Santos quase marcou com o Dodô. Gabigol teve duas boas chances. Na primeira, mandou por cima. E na última, já no segundo tempo, avançou sozinho, mas a zaga conseguiu cortar. Santos e Botafogo não tiraram o zero do placar nos dois jogos que fizeram. E a decisão da vaga na semifinal do Campeonato Paulista foi para a disputa de pênaltis. O Botafogo desperdiçou três cobranças. O jovem Arthur Gomes converteu à última e confirmou a sofrida classificação Santista à semifinal do Campeonato Paulista. Foi difícil, hein? E o Santos pode pegar o Palmeiras, que goleou o Novo Horizontino, fora o show, confirmou a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Em dois jogos foram oito gols contra o adversário. Eram 17 minutos do segundo tempo, quando o garoto papagaio, de apenas 18 anos, entrou em campo no lugar de William para fazer história, ao marcar seu primeiro gol como profissional. É muita emoção, né? Passa um filme na cabeça, né? Para os torcedores, nenhum sofrimento na classificação mais tranquila, decidida no primeiro tempo. Cinco minutos de jogo, a insistência pela esquerda, o cruzamento e o gol de Bruno Henrique. Contra um time poderoso, cheio de estrelas, o Novo Horizontino pouco pôde fazer. Depois do passe de Lucas Lima, Keno aumentou a vantagem, encobrindo o goleiro Oliveira. No terceiro gol, grande jogada em Marcos Rocha, cruzou para o William completar de primeira. Agolhada nos pés de Dudu, com toda a tranquilidade. No segundo tempo, mais facilidades. Jonathan Lima atingiu Keno e foi expulso. Logo depois, Keno sofreu pênalti, mas Felipe Melo isolou a cobrança. Lucas Lima compensou o lance bizarro com um passe perfeito para o garoto papagaio, de cabeça, fechar a conta. 5 a 0. O que mais passou na cabeça é a minha família, que desde o futsal estão comigo, desde os cinco anos. Nunca deixaram faltar nada para mim, mas eu fico muito feliz de estar fazendo esse gol e sucessivamente ajudando o grupo. O Palmeiras conseguiu a décima vitória no campeonato e mais do que isso, uma vantagem inalcançável. Com 32 pontos, garantiu a melhor campanha e o direito de decidir aqui na sua arena a próxima fase, a fase semifinal. E se passar, também a final. O que é mais importante para a gente nesse momento é levar a confiança desses dois jogos. A confiança de ter passado com autoridade, jogando um bom futebol nos dois jogos, dentro e fora de casa. Ter feito oito gols no nosso adversário e não ter sofrido nenhum. Bom, em último jogo, acontece hoje, Corinthians e Bragantino. E só uma chance do Santos não pegar o Palmeiras aqui, que vem embalado com o time encaixado também, muitas peças, um time milionário. Se o Bragantino vencer o Corinthians por 1 a 0, depois nos pênaltis vencer e tirar o timão da semifinal. Não, muita gente acha que é impossível. Estou certo, Claudião? Estou certo? Muita gente acha que é impossível? Não, Corinthians? O Corinthians ganhar, quem ganhar está classificado para a semifinal. Então, o Bragantino, quem ganhar, empate é de quem? Empate é do Bragantino. Mas tem que se ganhar por 1 a 0, porque aí depende dos pontos de cada time. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado. Primeiro pega o quarto, segundo pega o terceiro. Então, depende dessa partida hoje para definir o confronto da semifinal do Campeonato Paulista. Aqui, aposte que os quatro grandes estarão lá e o Santos tem a dura, vai ter provavelmente, a dura missão de vencer o Palmeiras se enfrentar. Antes da partida, os jogadores e a comissão técnica do Cruzeiro vivenciaram uma experiência diferente. Olha só, o ônibus que levava a delegação do hotel parou porque quebrou, estava indo para o estádio, quebrou. Aí o jeito foi apelar para o ônibus circular mesmo. Os jogadores entraram no ônibus circular e as pessoas estavam lá no ônibus. Olha lá, os jogadores foram entrando. A delegação chegou no estádio 50 minutos antes da partida, ou seja, atrasados. Vale lembrar que o time se classificou para as semifinais do Campeonato Mineiro. O jogo terminou 1 a 0, mas o que chamou a atenção foi exatamente essa baldeação que foi feita aí de um ônibus. Dos jogadores, que levavam os jogadores para o estádio, para o ônibus circular, as pessoas nem acreditavam no que estava acontecendo. E os torcedores do outro time também chamou bastante a atenção. Diferente esse passeio do Cruzeiro, quem no campo não passeou, mas ganhou de 1 a 0, né? O ponteiro do vôlei, Taubaté Dante, anunciou a aposentadoria das quadras. Então, uma história, uma trajetória de muito sucesso e foi durante a coletiva no ginásio Abaeté. O atleta, 37 anos, confirmou que essa será a última participação dele na Liga Nacional de Vôlei. Pela seleção, Dante acumula vários títulos importantes, como o heptacampeonato da Liga Mundial, o tricampeonato da Copa Mundial, além do ouro nas Olimpíadas de 2004 na Grécia. Vamos ver o que o ponteiro falou sobre a sua despedida. Estou encerrando a minha carreira aqui em Taubaté, no gol de Taubaté, porque eu vou repetir as palavras que eu falei para o grupo, para o nosso time. Uma coisa que você pode escolher é como você vai encerrar a sua carreira. Isso aí você tem direito particular de encerrar e como você vai encerrar. E eu não poderia deixar passar uma oportunidade de encerrar minha carreira em um clube como o Taubaté. Com jogadores como o Taubaté. É um grupo extremamente profissional, um grupo extremamente apaixonado por todo mundo. Nós somos uma família aqui e eu queria, foi o que eu falei para eles, olha, cara, eu quero escrever meu último capítulo na história do vôleibol com vocês. De lembrar, de fato, meus filhos, meus netos, olha, eu tive o prazer de encerrar a minha carreira na equipe de Taubaté. Eu tive o prazer de encerrar a minha carreira com vocês. Eu tive o prazer de encerrar a minha carreira, né, jogando ao lado de vocês, porque um clube do tamanho como o Taubaté, eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Boa, Dante. Sucesso para você, que vai deixar o vôlei. Ele está falando de um clube que tem nos seus jogadores a maioria da seleção brasileira. Então, é um time muito forte, o vôlei Taubaté, muito querido. E o Dante agora se aposenta depois de uma trajetória, um legado no vôlei, muitos campeonatos. Se aposenta com 37 anos, sucesso para você cada vez mais. A gente vai ver as partidas aí do vôlei Taubaté, últimas com o Dante. E ele disse que vai dar tudo como se fosse um menino nesse ano, nessa última temporada, né?